Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta agora para falar de arbitragem, letra A ainda do nosso dicionário de copy. E arbitragem é uma palavra interessante porque a gente lembra logo de esportes, o árbitro, mas na internet, no nosso universo, o que vem a ser? É a pessoa que gera tráfego, que faz vendas, que ganha dinheiro indicando produtos e não aparece, então ele faz apenas o direcionamento de tráfego, ou seja, ele faz um anúncio para a Amazon, então ele nem aparece no anúncio, ninguém sabe da existência dele. Aí quando a pessoa clica e compra algo na Amazon, ele ganha comissão com o afiliado, então ele é um afiliado árbitro, porque ele não colocou o rosto dele para jogo, ele não se mostrou, ele apenas fez a venda jogando tráfego sem aparecer. Eu vou gerar tráfego para uma empresa, para uma escola de idiomas, para cada interessado eles vão me pagar R$2,00, as pessoas não vão saber que eu existo, porque elas vão clicar no meu anúncio e ir direto na página da escola de idiomas. Então o árbitro ele faz apenas esse apontamento, esse direcionamento de tráfego. E pode ser tráfego orgânico também, eu posso criar um blog, colocar o nome de uma marca e ninguém saber que eu sou o dono. E aí o meu tráfego do blog eu vou jogar para vários sites, vou ganhar comissão, vou ganhar vendas, vou vender vários produtos e eu vou ser um árbitro, porque vou estar fazendo arbitragem de tráfego, porque eu não vou estar parecendo o mesmo blog sendo o meu. E também existe hoje a arbitragem de AdSense, que é quando você joga tráfego para um blog para ganhar dinheiro com AdSense e você ganha na diferença. Então por exemplo, eu gasto R$0,05 por clique para alguém visitar meu blog, só que eu ganho R$0,08 por visita. Então eu gasto R$0,05 e ganho R$0,08. Se eu gastar R$5.000, eu ganho R$8.000, se eu gastar R$50.000, eu ganho R$80.000. E assim é o quão o árbitro ganha nesse processo de arbitragem. Eu jogo tráfego e fico com a diferença do quanto eu ganho. Então logo quanto menos eu pago nesse tráfego, mais sobra para mim. Por isso que cópia é importante para a arbitragem. Porque quanto melhor você consegue escrever um anúncio, quanto mais persuasivo você é, mais cliques. Você gera menor o seu custo, maior o seu ganho. Porque assim você tem uma margem maior. Beleza? Então se quer trabalhar muito bem a arbitragem, se quer ter sucesso nesse processo, você precisa saber dominar Copywriting. Um forte abraço e até a próxima letra do nosso alfabeto. Falou!